Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar Virtual Scene Story Dream Life pela primeira vez. Eu acho engraçado jogos que tem um nome gigante, assim. Presta atenção, Virtual Scene, ou seja, um sim, um você, um personagem virtual, ok? Não diz nada. Story, dois pontos, Dream Life. Um sim virtual e a história dele é Vida dos Sonhos. É bem complexo, gente. Olha, vocês pediram muito por esse jogo. Finalmente eu trouxe, foi o vencedor desta enquete aqui, com bastante votos. Eu imagino que bastante gente votou. Muito obrigada. Eu demorei pra postar por causa dos vídeos de Covid que eu postei. Vamos lá assistir uma aqui no meu namorado. E como sempre fazemos aqui no canal, no caso, se você é novo ou nova ou nove aqui no canal, seja muito bem-vindes, todo mundo. Eu crio jogos, sim, gente. Eu crio joguinhos. Não criei nada muito uau até agora, mas eu crio joguinhos, tô fazendo faculdade pra isso. E aqui no canal eu jogo muitos joguinhos, inclusive vários outros de simulação. Então, se você me achou carismático até aqui, aquele traço do The Sims 3, se inscreve aí no canal. E se você não achou, tudo bem. Vamos falar primeiro, como sempre aqui no canal, da empresa que criou esse jogo. Eu gosto muito de fazer isso porque a gente não tem muito essa cultura de saber quem foi a pessoa que criou o jogo que eu tô jogando agora. Quem foi a empresa? Qual a história dessa empresa? Onde ela fica? A gente não dá muito valor pra isso e eu acho que a gente deveria começar a dar. Porque, afinal, foram essas pessoas que fizeram esse jogo que a gente gosta ou que a gente se diverte, que a gente usa como uma válvula de escape. A empresa que fez esse jogo é a Foxy Ventures. Pois é, eu achei que eu esqueci também o nome, mas tudo bem. E eu fui pesquisar e, gente, eles têm 25 pessoas na empresa, no total. E essa empresa se localiza na Austrália. Pois é, bem louco e bem longe. Eles têm mais de 1 milhão e meio de players mensais. Mais de 1 milhão e meio de pessoas jogam os jogos deles por mês. Esse jogo é novo, o Virtual Sim Story Dream Life, ele é novo. Mas eles têm um jogo de cavalo que é bem famoso já. E o foco da empresa é um foco bem divertido que é pegar os hobbies das pessoas e transformar eles em jogos. Por isso faz tanto sentido o jogo do cavalo. E eles falaram que os jogos deles são 100% originais. Ou seja, da música, a fonte, enfim, tudo é original. Ok, iniciamos aqui. Não dei muita olhada na tela inicial, mas eu vi que tinha uma elfa. E olha só, gente, eu tô em choque. Olha quantas línguas já tem aqui logo de cara. Isso é muito legal, tem até português. Ah, e olha só, tem um aviso aqui, que bem pensado. Eles falaram que a tradução é através do outro tradutor, então pode estar meio esquisito. Hum, ok. Ah, o que é isso, gente? Meu Deus. Assim, já olhando aqui, o que eu consigo ver? Que é um jogo mais original. Ele tem um estilo, assim... Ah, não! Ué. Ele tem um estilo bem original, assim, adult. Tipo, não 100% original, porque não sei. Mas eu achei ele bem diferente dos outros jogos que a gente já jogou aqui no canal. Ah, que vestido bonito. Mas tá tudo fechado pra mim, não posso usar. Mas eu posso clicar. Tá, vou fazer uma roupa bem simples. Personagem. Eu quero um cabelão, né? Tá, tá falando que tá bloqueado aqui, mas como que eu desbloqueei essas coisas? Qual que vai ser o nome dela? Biscuit. Vai ser Biscuit, tipo, eu achei engraçado. Biscuit Destiny. Ai, essa tela tá meio feia. Por que que tem suricato ali? Suricatos são animais selvagens. Bem-vinda à ilha Clearbell. Tem tesoura já estique. Ok. Então, em terceira pessoa, nós nos movimentamos. Tá bem bonitinho. Olá, meu bebê, 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 bebê. Eu quero um amigo peludo. Ele tá falando que é pra eu subornar um animal peludo. Ah! É um coelhinho. Tá aí, agora o que eu faço? Ah, eu tenho um coelho. Olha que legal, dá pra mudar a visão do jogo. Nossa, tá bem feito esse jogo. Isso... Não vou mentir, tá... Eita, tem uns bugzinhos, mas acontece, né? O que é isso? Não posso passar aqui? Ô, desgraça. Avisa direito que eu não posso passar aqui. Café R. Começar. Olha, a gente faz um pedido. Converse com os clientes em uma mesa para as coisas rolar. Cadê o uniforme? Esses são meus clientes, gente. Não gostei de ficar arrastando o dedo toda hora pra clicar as coisas. O que é isso? O que é pra fazer? Fácil. Mal nasci, já tenho emprego. Servir. Eu tenho que servir. Tem outras pessoas aqui? Tem. Cadê meu uniforme, gente? Ai, que bonitinho. Gente, eu tenho uma tara por comidinha. Em jogo, comidinha pequena. Isso aqui é um minigame pra você fingir que tá cozinhando bagulho, assim, mas... Ai, nada a ver, nem errei. Mas, pô, três voltas é chatinho, assim, entendeu? Ué, foi só isso? Só isso que eu trabalhei hoje? Biscuit Destiny. Nossa, esse nome ficou ótimo, né? Biscuit em homenagem ao meu amigo Biscuit Lord. Customizar. Ai, agora eu tenho a oportunidade de comprar dessas coisas. Ai, não tô nem aí. Só quero as coisas esquisitas de botar nas costas. Ai, com gema. Que interessante, né? Jogo, muito, assim, pagar pra ter as coisas legais. Normal na vida, né? Nada de graça. E o cabelo? Só quero saber do cabelo. Ué, cadê o... Cadê os cabelos pra eu comprar? Ah, não sabia que tava pra mudar a cor. Cabelo. Cadê as cores de cabelo que eu tinha visto antes, gente? Alguém me viu? Ai, que fofo esse cabelinho. Mas cadê as cores dele? Ah! Tudo bem. Deu uma confusão mental aqui. Super caro isso. Ai, que lindo isso. Missões. Compre roupas... Vou comprar roupas novas, não. Jogar, buscar. O que seria isso? Ai, tem um lugar pra ir ali. Calma, tá apontando pra eu ir pra algum lugar. Dá pra atravessar a grama? Oi, tudo bem? Me ignorou. Ai! Eu vou atravessar pelo meio da grama de um modo bem realista. Ó, será que dá pra passar aqui? Não. Tô no aeroporto. Meu Deus! Toque. Pra eu brincar com os meus animais de estimação. Ah! Tá, entendi. Que difícil esse. Consegui, consegui. Ele foi lá buscar a bolinha. Ih, tem uma pessoa aqui. Quem é você? Compre roupas novas. Não queria, mas ok. Já que eu estou sendo obrigada. Isso não vai me dar dinheiro pra eu comprar roupa nova, não? Missões. Compre uma casa. Qual pintura da casa eu quero? Ah, essa tá mais bonitinha. Eu quero essa. Biscuit Destiny. Decorar interior. Interior em breve. Tá. Animais de estimação. Mapa. Tem pouca gente nesse jogo. Onde que eu quero ir? Quero ir aqui. Como que eu vou? Então. Ai, que longe. Vou levar 90 anos pra chegar lá. Vamos habilitar o chat só pra ver o que as pessoas estão falando. Tá. Quando você quer ir pra algum lugar, ele não te teleporta pra esse lugar. Ele só fala. Ó. Tá aqui. Vem aqui. Que isso? Com quem você tá falando, amiga? Carro? Tem carro? Alguém me explica como usa o carro? Veículo. Carro. Que caro o carro, menina. Ai, tô quase com isso. Calma. Vamos... Não, agora eu quero saber como é que eu uso o carro. Porque eu sou horrível. Eu sou horrível nessas coisas. Sou muito ruim com coisa de carro, gente. Não sei se algum dia eu vou dirigir. Problema de jogo assim, 3D, mundo aberto. Eu amo. Tá, eu amo mesmo. Mas eu gosto quando eu consigo ver o mapa de cinema. E é tipo desses três. E não quando é a terceira pessoa. Porque eu me perco, gente. Eu me perco de uma forma. Eu não consigo nem explicar pra vocês. Ah, ó. Eu tava indo pro lado contrário do café achando que eu tava arrasando. Como você usa um carro? Calma. Eu vou explicar pra vocês como é que eu uso um carro. Não vou escrever, porque eu não gosto de conversar com as pessoas aleatoriamente assim. Acho um pouco perigoso, inclusive. Mas eu vou conseguir. Vamos começar. Ah, tá. Vamos lá. Piu. 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 Toma essa. Ok. Eu não sei fazer coisa de três estrelas. Me perdoem. Quantos de dinheiro eu já consegui? Ah, isso aqui é um pouco chatinho, assim. Sabe por quê, gente? Porque em algum momento vai se tornar repetitivo. Já está sendo. Três voltas é demais. Que horas que acabam o meu shift? Só quando eu quiser. Eu quero saber quanto dinheiro que eu ganhei. Daí a gente termina o coisa. Mano, é muito chato isso. No começo é chato. Daí depois fica mais chato. Ó, errei. Aí, terminou. Terminou o turno. Nossa, eu ganhei muito pouco. Isso aqui tem uma vibe meio PK-XD, né? Vou demorar um pouquinho pra ganhar dinheiro. Então eu não vou pegar o carro agora. Porque, né? Muitos anos da minha vida investidos nesse carro. Eu senti uma coisa... Eu nunca joguei PK-XD, mas meu sobrinho joga. Então eu tenho uma ideia. Parece um pouco PK-XD na questão de você trabalhar um milhão de vezes. Eu achei legal essa parte de trabalhar. Achei que as coisas estão muito caras pro início do jogo. Imagino que elas vão ficar mais caras ainda. Eu gostei do jogo. Eu achei ele bem... Eu achei ele, tipo, originalzinho. Até diferente dos outros nessa questão de mundo aberto. De você conversar com as pessoas em mundo aberto. Me falem o que vocês acharam. Se vocês gostaram do jogo, ficaram com vontade de jogar. Ou se vocês já jogaram. Ou se eu perdi alguma coisa... Eu sou bem cega. Normalmente eu esqueço mesmo algumas coisas. Não enxergo. Me falem o que vocês acharam do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Tchau! Tchau! Tchau!